Música Bora! Trabalhar, trabalhar, trabalhar! Bom dia! Bom dia, meu povo! Tô indo pro Rio gravar Tô contando pra vocês no caminho, tá? Música 40 minutos pra dormir Valendo! Música Prontinha já pro trabalho Mais um look de babá Que eu tô muito, muito, muito apaixonada Faço questão de vir mostrar pra vocês Porque eu amei muito Olha como a perna tá pouco dourada Essa perna, minha filha Vocês gostam, gente? É da Hand Lace E amei que... Deixa eu ver se dá pra vocês verem Fiz um puxadinho diferente aqui, ó Ó Eu botei uma fita E passei sombra E depois tirei a fita Deu esse efeito Depois eu ensino pra vocês, tá? Let's! Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês vão ficar chocados Com o que a gente vai fazer por vocês Vocês vão amar muito Mas vão ter que ter um pouquinho de paciência Controlar a ansiedade Que a gente não pode falar ainda, né? Eu sempre quis Eu sempre tive o sonho de falar assim Espera que venha coisa Um projeto secreto E dessa vez... Dessa vez tem mesmo, cara! Não é assim, ela tem um projeto Calma, tá? Controla a ansiedade Então assim, é mais barato Arrasta aqui que eu vou deixar um link pra vocês Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Olha quem também está no trabalho Lula Santana, Flavinha Que eu amo Olha, vocês vão amar tanto Num grau Mas num grau, né? Vocês vão amar muito esse trabalho Não posso contar o que é Mas vai ser bom Vocês vão ter candidatos Entendeu? Verdade Vemos aqui no Barolo Que meus amigos indicaram E tá com uma cara boa, né, amor? Gente, eu ouvi isso É muito bonito, ó Depois da festona ontem Aonde vou hoje? Para outra festa de manhã? Será? Será que não? Será que sim? Hoje vai ser muito legal porque Tem um trabalho com a Cinépolis E eu gosto muito do que eu vou fazer hoje Sobre o assunto que eu vou falar hoje Vocês vão gostar também Tenho certeza Olha só Pra você que não conseguiu os ingressos Pra assistir Avengers Os Vingadores Ultimato Eu tenho a solução pra você Qual será? Qual será? Hoje estarei por alguns pontos em São Paulo Entregando alguns brindes Pra você Que tá assistindo agora E queira ganhar esse brinde Fechou? Você tem que fazer o seguinte Eu vou pra alguns pontos de São Paulo hoje E pra você saber quais são esses pontos de São Paulo Eu vou soltar algumas dicas aqui No meu Instagram E no Instagram da Cinépolis Então fique de olho Fique atento Siga as dicas Que eu pessoalmente Vou entregar esse brinde pra você Fechado? Vocês viram que eu soltei um alfabeto Meio estranho ontem? Eu vou soltar ele de novo aqui Porque as dicas Vão ser Em relação a esse alfabeto Espero que vocês me encontrem por aí Porque eu estarei com o seu kit lá te esperando Já estou aqui no primeiro ponto E deixa eu mostrar pra vocês O que vocês vão ganhar Olha que animal esse combo Do Thanos E mais dois ingressos Pra sala VIP da Cinépolis Tá bom ou tá bom? Já vou soltar aqui a primeira dica De onde eu tô Será que vocês sabem? Tá fácil vai Tá fácil esse primeiro lugar Vou soltar a dica E espero vocês aqui Tem muita gente perguntando Quanto tempo a gente vai ficar no ponto secreto Funciona assim Nós vamos dar a dica E ficar duas horas no ponto secreto Ou até a primeira pessoa chegar Então corre Corre pra garantir o seu Aê Qual o seu nome? Vinícius Vinícius Grande Vinícius Já chegou cansado cara Vem correndo Nossa demais Você não sabe cara Você foi o segundo a chegar Já pegaram o prêmio Tô zoando Tô zoando É seu molecote Parabéns Valeu E aí você é fã então? Curto pra caramba Fã de cinema Fã de Os Vingadores Ou fã de tudo? Tudo Aí sim Estive no Cinépolis Aí sim Tá sabendo tudo Tamo junto Parabéns Fique ligeiro galera Que legal Agora fiquem de olho Porque nós estamos partindo Para o segundo lugar Dá uma olhada na dica Bem almoçados Agora já estamos no segundo local Será que vocês descobrem Onde a gente tá? A dica tá aqui ó No próximo story Estou aqui E do nada o Gabriel passa Com esse post aqui ó Do lado Aí Gabriel Tá procurando alguma coisa? Ah Achou Achou Ganhou um como E ganhou ingressos Para assistir Em primeira mão Avengers Os Vingadores E aí Tá feliz? Muito Muito feliz Muito feliz Veio correndo Eu vi meu Veio correndo Ganhou É isso aí Parabéns Obrigado Muito rápido aqui O Gabriel já ganhou E agora já estamos indo Para o terceiro local Onde será? Terceiro local É sua chance Corre pra cá Pra onde? Que eu não falei onde eu tô? Vou soltar a dica aqui ó Aê ó Chegou Ramon Qual foi a pergunta que você fez? Eu vi os caras de longe Com a caixa na mão Falei Ah Nem vou lá Porque os caras já estão Com o prêmio já na mão Ganharam É nada Foi o primeiro Parabéns Você é muito fã Dos Vingadores? Demais É mesmo? Voltando as horas Você já viu o combo Que bonito? Já Tá louco isso Aê É meu fã também né? Também E aí é Tem uma frase muito famosa Do gênio Sérgio Malandro Se você tá triste Não fique triste cara Gostou da frase? Não Ó Mas ainda dá chance De ganhar Se você ver a dica Do próximo Você pode colar lá Vai lá Do lado do meu trabalho E olha Isso aqui Que veio Olha essa cabeça Só pote de pipoca Cadê? TANOS Meu Deus Senépolis Brasil Vigadores Ultimato Faltou dois dias Estamos aqui já no quarto local Bem escondidos Vamos ver se vocês adivinham Onde a gente tá Já chegou o disco voador Já veio rápido cara Não tão rápido quanto a motorista A motorista veio muito rápido? É mesmo? É Você passou Conta pra gente Você foi lá no JK E a gente já não tava mais A produção dava com a caixa E achei que era dele Foi no Villa-Lobos Foi no JK Foi lá no Tomeutac Mas só conseguiu aqui A quarta joia do infinito Está em mãos De quem? Júnior Júnior É tua garoto Só temos mais Dois combos Será que é teu? Fique atento Pra próxima dica Tô aqui agora Num lugar Bem movimentado Tá fácil De saber onde eu tô agora Olha a próxima dica Tô te esperando Nossa Foi rápido Qual o seu nome? Felipe E aí Felipe Ganhou o combo Ganhou os ingressos Muito fã dos Vingadores? Com certeza Amanhã eu tô na pré-estreia lá Ah moleque Vai segurando Parabéns pelo prêmio aí Valeu Obrigadão Olha aqui Apareceram mais pessoas Vocês vieram da onde meu? Da onde você veio? Guarulhos E você? Osasco Osasco Aí ó Vieram correndo Mas não deu tempo Calma que ainda tem mais um lugar Não posso falar onde é Já estamos chegando aqui No próximo local E Nossa Olha quem tá vindo ali Meu Deus Corre Corre Deu tempo de fugir Eu tô no último local Secreto Será que vocês adivinham Onde eu tô? Aconteceu algo difícil aqui Várias pessoas apareceram Quase ao mesmo tempo Só que tem uma regrinha Que vocês estão esquecendo de fazer O primeiro que fizer essa regrinha Vai ganhar o combo E os ingressos Todo mundo concentrado Vocês tem que mostrar uma coisa Que tá aí no celular de vocês pra ela Quem mostrar primeiro Leva o combo A primeira a chegar no lugar das coordenadas A primeira a chegar no lugar das coordenadas Depois de postar Começou a treta lá Todo mundo queria Todo mundo queria esse combo Sabe o que eu tô achando? Cinépolis Que a gente tem que dar mais passeios por aí E não só em São Paulo Mas no Brasil todo Vocês gostaram da ideia? Vai lá, vai lá Álvaro, um grande abraço E você não tá aqui pra pegar o seu combo da Cinépolis Tá louco Grande abração Vai lá, vai lá Álvaro, um grande abraço E você não tá aqui pra pegar o seu combo da Cinépolis Tá louco Grande abração Levanta mais a mão pra aparecer a mão Oi É dos Vingadores Acabei de chegar aqui no escritório Eu vim aqui na Copa Comeu um Yaksoba Vai Barriguinha, aguenta aí Meu, foi muito legal hoje ter participado junto com a Cinépolis Nessa ação deles Adorei, adorei Ter encontrado uma galera na rua Foram seis lugares que estavam cheios Foi muito bacana, viu? Parabéns Cinépolis Obrigado pelo convite Tenho certeza que não fui só eu que gostei Tenho certeza que a galera gostou muito de ter ganho os combos Os ingressos Gente, eu não vejo a hora de assistir Os Vingadores, cara Não vejo a hora É isso aí Pra você que gosta de cinema Deve ter gostado muito da ação Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ó Chupa aí Chupa aí Aqui ó Agora a gente também é da família do Morumbi Aí 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 E aí galera Eu sou o Marcelo Zangrande Tô junto com a Cinépolis hoje Pra uma promoção que vocês vão amar Pra você que ainda não tem o ingresso Pra assistir Os Vingadores Ultimato A Cinépolis vai dar pra você Esse combo maravilhoso Olha isso E dois ingressos pra sala VIP Pra assistir esse filme Funciona assim Não são seis joias do infinito? Então Nós vamos hoje pra seis lugares em São Paulo E pra você saber onde a gente vai estar Vocês vão ver as dicas Aqui nesse Instagram E no meu Instagram Então fiquem atentos Pra vocês pegarem o seu combo e seu ingresso Ó Não sei se vocês já descobriram onde eu tô, hein Mas esse é o primeiro ponto A dica tá lá no feed Vai lá, dá uma olhada Adivinha onde a gente tá E vem aqui que eu vou te entregar em mãos esse brinde Tem muita gente perguntando quanto tempo a gente vai ficar no ponto secreto Funciona assim Nós vamos dar a dica e ficar duas horas no ponto secreto Ou até a primeira pessoa chegar Então corre, corre pra garantir o seu Aê Qual o seu nome? Vinícius Vinícius, grande Vinícius Já chegou cansado, cara Vem correndo? Nossa, demais Você não sabe, cara Você foi o segundo a chegar e já pegaram o prêmio Fã zoando Fã zoando Feliz 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 galera Vale a pena Bem almoçados Agora já estamos no segundo local Será que vocês descobrem onde a gente tá? A dica tá aqui ó No próximo story Estou aqui e do nada o Gabriel passa com esse post aqui ó do lado Oi Gabriel, tá procurando alguma coisa? Ah, falaram que tinha um kit né? Achou, ganhou um como e ganhou ingressos pra assistir em primeira mão Avengers Os Vingadores E aí, tá feliz? Muito, muito feliz, muito feliz Veio correndo, eu vi meu Veio correndo, ganhou É isso aí, parabéns Boa, obrigado Terceiro local, é sua chance, corre pra cá Pra onde? Que eu não falei onde eu tô? Vou soltar a dica aqui ó Aê, ó, chegou o Ramon Qual foi a pergunta que você fez? Eu vi os caras de longe com a caixa na mão Falei, ah, nem vou lá Porque os caras já estão com o prêmio já na mão Ganharam É nada, foi o primeiro, parabéns Você é muito fã dos Vingadores? Demais É mesmo? Voltando as horas Você já viu o combo que bonito? Já, tá louco isso Aê, é meu fã também né? Também, e aí é? Estamos aqui já no quarto local Bem escondidos Vamos ver se vocês adivinham onde a gente tá Já chegou o disco voador Já veio rápido, cara Não tão rápido quanto a motorista A motorista veio muito rápido? É mesmo? É Você passou, conta pra gente Você foi lá no JK e a gente já não tava mais A produção dava com a caixa e achei que era dele Foi no Vila Lobos Foi no JK Foi lá no Tomeutaque Mas só conseguiu aqui A quarta joia do infinito está em mãos de quem? Júnior Júnior, é tua garoto Tô aqui agora num lugar bem movimentado Tá fácil de saber onde eu tô agora hein Ó a próxima dica Tô te esperando Nossa, foi rápido hein Qual o seu nome? Felipe E aí Felipe, ganhou o combo Ganhou os ingressos Muito fã dos Vingadores? Com certeza Amanhã eu tô na pré-estreia lá Ah moleque Vai segurando Parabéns pelo prêmio aí Valeu, obrigadão Já estamos chegando aqui no próximo local E Nossa Olha quem tá vindo ali Meu Deus Corre Corre Deu tempo de fugir Deu tempo de fugir Eu tô no último local secreto Será que vocês adivinham onde eu tô? Aconteceu algo difícil aqui Várias pessoas apareceram quase ao mesmo tempo Só que tem uma regrinha que vocês estão esquecendo de fazer O primeiro que fizer essa regrinha Vai ganhar o combo e os ingressos Todo mundo concentrado Começou a treta lá Todo mundo queria Todo mundo queria esse combo Sabe o que eu tô achando, Cinépolis? Que a gente tem que dar mais passeios por aí E não só em São Paulo Mas no Brasil todo Vocês gostaram da ideia? Nossa Olha quem tá vindo ali Meu Deus Corre Corre Não tem música nenhuma Galera, vocês viram o bolo que a gente levou de surpresa ontem pro Fernando? Que saiu o toquinho de dentro? Quem fez pra gente foi o Timu Festa Kids Ó, o Instagram dele tá aqui embaixo Você precisa conhecer, né? Vai lá ver Porque, meu Esse cara Qualquer ideia maluca que você tiver De evento ou não evento Ele produz a sua ideia e faz Além, claro De fazer aquelas festonas dele, né? Exatamente Uma equipe qualificada Um profissional maravilhoso Grande Nilson Agradece mesmo, hein Nilson? Obrigado, velho Ficou animal E vamos pra cima A surpresa Tá vindo aqui Carabalho Estranho Tchau 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 E aí Só pô, da mão pra cima do Boku noLE Sai do Fernando que élı! Não vai ser possível não! Joga no Chile mais, rapaz! Isso é um cara maravilhoso! E aí Parabéns, Fernando! Só a parte da mão pra cima do doquinho Tô subindo! Então, por isso, a surpresa tá vindo aqui! Parabéns, Fernando! Não, não! De novo, que eu aprendi! De novo, que eu aprendi! Que eu aprendi! Entendi, encontrei! Vamos fazer! Oh, eu aprendi! Certo! Eu vou pensar aqui pra hoje Ele trouxe o bolo Que o tamanho da fome dele E do tamanho que você merece Só que peraí Não é só isso não, velho Galera, vocês viram o bolo que a gente levou de surpresa Ontem pro Fernando, que saiu o toquinho de dentro? Quem fez pra gente foi o TimuFestaKids Ó, o Instagram dele tá aqui embaixo Você precisa conhecer, né, Mar? Vai lá ver, porque, meu, esse cara Qualquer ideia maluca que você tiver de evento Galera, vocês viram o bolo Que a gente levou de surpresa ontem pro Fernando Que saiu o toquinho de dentro? Quem fez pra gente foi o TimuFestaKids Ó, o Instagram dele tá aqui embaixo Você precisa conhecer, né, Mar? Vai lá ver, porque, meu, esse cara Qualquer ideia maluca que você tiver de evento. Galera, vocês viram o bolo que a gente levou de surpresa ontem pro Fernando, que saiu o toquinho de dentro? Quem fez pra gente foi o TimuFestaKids. Ó, o Instagram dele tá aqui embaixo. Você precisa conhecer, né, Marcos? Vai lá ver, porque, meu, esse cara, qualquer ideia maluca que você tiver de evento. Ó. Chupa, iê, iê. Chupa, iê, iê. Aqui, ó. Agora a gente também é da família do Morumbi, ó. Aí, ó. Aí, ó. Frigerante, malandro. Que é modernidade. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu cabia, né? É. Já estamos ao vivo? Ferrou, Mileta. Ferrou. Não cabe aqui agora, gente. Vou ter que fazer de deitado, né, Mila? Hoje vai ter que ser de deitado. Hoje vai ter que ser de deitado. Se o Mila pudesse, ele deitaria também. Já tô. Não, ó. Quebrou. Peraí, gente. Tô arrumando aqui. Tá na internet daqui? Galera tá falando pra deixar em pé. O Sarro tá reclamando aqui que tá de deitado. Isso aí, Sarro. Não dá. Pode ser assim, gente? Vocês vão ficar tristes. Ah, deitado não dá pra digitar. Esse é o problema. Peraí que eu vou pegar alguma coisa pra deixar de pé. Puta gambiarra, hein? Ah, gambiarra, ó. Por que que você não traz aquele... Esqueci, cara. Esqueci hoje. Sempre trago aí, pô. Não. O que que eu fiz aqui? Aí. Peraí. Passa a fita ali em cima do bagulho, assim, ó. Aí, ó. Vem pra cá, Mileta. Não vai mais. Vem, Mileta. Levante. Fala, galera. Estamos ao vivo, em definitivo. Na live do Open Farra de toda terça-feira. Exatamente. Nosso cordeal, boa noite. Terça-feira maravilhosa. Hoje, aqui em São Paulo, uma ressaca. Eu vou falar pra você. Que festa ontem, hein? Você saiu ontem? Ontem, né? Fomos lá no show, né? Peraí, gente. Precisa continuar arrumando aqui. Vou te ajudar aqui, né, Fernando? Qual foi, ô, Miguel? Galerinha tá mandando várias perguntas. Já é o seguinte. Aí. Aí, arrumou. Dá uma tomada aqui, mano? Não, não. Não, não. Precisa dar uma coisa pra apoiar, cara. O seu, amigo? É. Os dois? O senhor já tá apoiado, mano. O meu ou não? Eu bem. É isso aí. A gente continua sem estrutura. Fala nossa. Foi? Aê, 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 aê. Aê. Opa. Quer pôr essa lousa atrás, ô? Aê, aê, aê. Não mexa no seu. Pera. Não mexa no seu. Opa, acho que deu. Tá quase. Gente, vocês não tem noção, né? Só pegar um dolex, bro. É fácil falar, né, brother? Aqui, agora vai. Pode ser. Não tem uma fita, Marcelo? Cassete? Aê, agora sim. Agora foi, hein? Estamos ao vivo nos dois celulares. No meu e no do Open Farra. Exatamente. Hoje temos um... Uma pessoa que não veio. Exatamente. Olha o que o véio tá fazendo, coisa absurda. Exatamente. Exatamente. É, infelizmente o Toquinho não veio. Sem grandes explicações. Mas deve estar fazendo a tour dele internacional. Ou deve estar dando bronca nos seguranças dele, nos empregados dele. Que ele é muito rico e muito mandão. Tá certo ele, porque ele sofreu muito. Mereceu. Ele... Mereceu, não. E já nasceu no milionário? Eu não lembro. Não lembro. Conheci há um ano só, né? Mas acho que ele tem um ano. Ele? É. Ah, então eu conheci quando nasceu. Você tá no Wi-Fi, Mileta? Tô, tô, tô. Por isso que a sua conexão está uma porca. Exatamente. Seguinte, gente. Estamos hoje meio sem estruturas, mas por quê? Hoje vai ser a última live assim. A partir da semana que vem a estrutura vai ser imensa. Não fala que você não vai cumprir. Sim. Como assim, ó? Fernando, vem aqui, por favor. Só aí, mano. Vai cumprimento. Vem aqui, vem aqui. Se comprometa. Cumprimento aí. Deixa a top ela aí. Nossa, esse cara não sabe falar. Isso aí. Obrigado. Isso aí, estrutura aí. Então a partir da próxima live estaremos bombando. O produtor não tem nem sapato. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai. Não vai, Mila. Joga lá em casa. Hoje a gente vai fazer diferente. Como? A gente vai responder as perguntas de vocês. Vamos interagir, Marcos. Então a gente vai ler vocês. O Fernando vai ficar do lado ali agora e vai ficar lendo algumas perguntas. Não, não. Eu não consigo coisar. Mandei perguntas aí. Só antes de começar aqui a live, rapidão, você não pode subir lá em cima e pegar o meu álcool, senão eu vou acionar a live. Já peguei já, mano. Cadê? Não sei. Tá pouco aí, meu lugar. Não, não. Já peguei já. Então beleza. Então era isso. É lá pro seu fórum. Na verdade, hoje a live do Open Farra vai ter que ser muito curta. A gente já vai ter que sair porque a gente tá produzindo músicas. E... É isso aí. Essa foi a live do Open Farra. Doze anos. Deixa eu falar aqui. Cara, a gente quer agradecer imensamente ontem a galera. A gente foi lá fazer uma surpresa. Porque a história é a seguinte. O Fernando, do Fernando Sorocaba, não queria as balarinas do Leonardo. Não queria. Não. A Mayara, que é a namorada dele. Isso. Não queria as balarinas do Leonardo. Por quê? Porque são muito bonitas. Ah, só por isso? Não, porque são muito bonitas. Mas ela também é. Sim, bro. Mas ela é meio sumenta. Entendi. E ela não queria. Aí pensamos o quê? Vamos ajudar. Como? Levaram uma surpresa. E ontem... Levamos, sim, uma bailarina. Quero até pedir desculpa pra Mayara. Nós levamos, sim, uma bailarina. A bailarina mais sexy do Brasil. Inclusive, as bailarinas do Leonardo ficaram com ciúme. Daí foi uma... Nossa, foi uma confusão lá. E o Fernando chegou na minha orelha e falou assim. Não é um padre que vai sair do bolo, né? É. Ficou... Não sei. Não sei. Cara, ia ser fenomenal. E aí o Toquinho saiu de dentro do bolo. Vocês viram aí a filmagem. Tem a filmagem aí. Nós registramos esse momento e foi espetacular. Saiu em vários lugares. Excepcional. Excepcional. Saiu no Fofo Calizano. Saiu na Hora da Venenosa. Tive fama. Tive fama. Enfim. Vários lugares. Então, parabéns mesmo. Uma festa maravilhosa. Tava lá a Flavinha. Tava lá a Daya. Tava lá o Giovanni. Tava lá o... Clayton Star. Clayton Star. O maior fofoqueiro anônimo do Brasil. Tava lá também. Fofoqueiro anônimo. Tá forte o Larquinha, mano. Vem pagar um pouquinho. O Open Fire. Gente, eu queria agradecer vocês. Hoje a live vai ter que ser curtinha mesmo. A gente vai ter que ir embora. Quer dar a agenda dessa semana, Mileta? Exatamente. Ó, a agenda é o seguinte. Sexta-feira estaremos em Manaus. A galera de Manaus sempre, sempre, sempre pediu Open Fire. Então, lá na... The Talks and Funks. Vai ter lá... The Doctors. The Doctors. Exato. Na sexta-feira. Sabadão, nós vem oito lojas em Santarém do Pará. Já estivemos por lá. Já estivemos lá. Eu fiz uma promessa. Foi o seguinte. Essa sexta estaremos em Manaus. E sábado estaremos em Santarém. Ano passado, o Mila em Santarém. Estávamos numa prainha lá naquele... Como é que fala? O Caribe Brasileiro. E aí o Mila disse. Ano que vem estarei aqui bem mais magro. Escreva o que eu te falo. Engordou. Está chegando de volta em Santarém. Não deu, não deu. Quantas promessas vocês fizeram já e não deu certo. Então é o seguinte. Estou voltando com o cara de bosta. Isso aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Ó, Mileta. Parabéns. Desculpa, gente, essa live de ser tão curtinha. Amo vocês. Amo, cara. Por isso. Não está fazendo nada, cara. Calma. Não, não. A gente precisa ir lá gravar muito. Calma aí. Rapidinho. Só quero falar. Segunda-feira também a gente soltou o desafio. Perdi. Tremeu tudo. Velho. Terremoto. 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 Vamos ler. Só cinco perguntinhas. Cinco perguntinhas. Só para interagir. Cinco perguntas. Fláce. E Poá. Ué, fizemos shows em Poá. Poá no Carnaval. Vai lendo também algumas perguntas. Manda perguntas no PemFá também. Fizemos shows sim em Poá. Foi muito legal. Foi muito bacana mesmo. No Carnaval. Na terça-feira de Carnaval. Mais perguntas, vai. Manda perguntas aí. A gente vai responder algumas perguntas. Quem ganhou o ovo? Quem ganhou o ovo foi a Lohan. A Lorane. Lohane, é. É de São Paulo. Então essa semana a gente não promete. Mas semana que vem a gente já vai na casa dela. Ô, louquinho. A gente vai lá entregar? Não, não. O ovo vai se entregar. Vai ser entregue. Nossa, vai demorar a semana. Já foi a Páscoa já, filhão. Tem que ir amanhã o ovo. Mentira. Amanhã vai o ovo da Lorane. Confie na gente. Tá amanhã, tá bom. Amanhã, né, vim. Tá bom. Tá aqui uma semana. O bichão tá com preguiça. Ficou na mão dele. Vai, quem vai? Ó, me prometo que daqui um mês o cara tá louco. Ó, o Lucão mandando um beijo pro Marcelo. Lucão, um grande beijo. Falem do mês todo. Cadê o Toquinho? Toquinho não pode vir. Ele está super ocupado, conversando. Ele tá renovando os empregados da Casa Duro. Gente, um grande beijo. Tô muito feliz de ter passado por aqui. Infelizmente, hoje vai ter que ser corrido, porque a gente tem que gravar a música. Tá com um pouco. Mas, muito obrigado. Obrigado. E um grande beijo. Adorei também quem participou hoje da promoção que eu fiz aí o dia inteiro. Então, logo amanhã. Mileta correria hoje na produção junto com o Fernando. Manutenção. Paguei o pau. Manutenção. Manutenção. Bahia vem quando? Hã? Bahia. Cara, mês de novembro. Sério? Novembro, novembro. Não sei. Não tem ainda. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é um caso antigo nosso. A gente quer muito ir pro Rio de Janeiro. O dia que a gente for... Ah, deitado não dá pra digitar. Esse é o problema. Pera aí que eu vou pegar alguma coisa pra deixar de pé. Puta gambiarra, hein? Ah, gambiarra, ó. Por que que você não traz aquele suportinho? Esqueci, cara. Esqueci hoje. Sempre trago aí. Não. O que que eu fiz aqui? Aí. Pera aí. Passa a fita ali em cima do bagulho assim, ó. Aí, ó. Vem pra cá, meu amigo. Vai, vai. Vem, amigas. Levante. Fala, galera. Estamos ao vivo, em definitivo. Na live do Open Farra de toda terça-feira. Exatamente. Nosso cordeiro, boa noite. Terça-feira maravilhosa. Hoje, aqui em São Paulo, uma ressaca. Vou falar pra você, que festa ontem? Você saiu ontem? Ontem, né? Fomos lá no show, né, meu amigo? Pera aí, gente. Precisa continuar arrumando aqui. Onde é que está aqui, né, cara? O que foi? Onde é? Galerinha está mandando várias perguntas. Já é o seguinte. Aí. Aí, arrumou. Tá tomada aqui? Não, não. Tomada não. O que foi pra apoiar, cara? O seu, meu? É. Os dois? Você já está apoiado. O meu ou não? É o meu bem. É isso aí. Entra com o que não é sem estrutura. Fora a nossa. Foi. Aí, 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 aí. Aí. Opa. Quer colocar essa luz atrás? O mesmo não sei. Opa, acho que deu. Tá quase. Gente, vocês não têm noção, né? Só tem a Andurex, mano. É fácil falar, né, brother? Aqui, agora vai. Pode ser. Tem uma fita, Marcelo. Cacete? Aê, agora sim. Agora foi. Estamos ao vivo nos dois celulares. No meu e no do Open Farra. Exatamente. Hoje temos um... Uma pessoa que não veio. Exatamente. Ó, o que o Ray está fazendo? Coisa absurda. Fazia o lá, né? Exatamente. É, infelizmente, o Toquinho não veio. Sem grandes explicações. Mas deve estar fazendo a tour dele internacional. Ou deve estar dando bronca nos seguranças dele, nos entregados dele. Que ele é muito rico e muito mangão. Tá certo ele, que ele sofreu muito. Mereceu. Ele... Mereceu, não. E já nasceu no jornal? Eu não lembro. Não lembro. Conheci a uma... Só... Você tá no Wi-Fi, Mineta? Tô, tô, tô. Por isso que a sua conexão está uma porta. Exatamente. Seguinte, gente. Estamos hoje meio sem estruturas, mas por quê? Hoje vai ser a última live assim. A partir da semana que vem a estrutura vai ser imensa. Não fala que você não vai cumprir. Sim. Como assim, ô? Fernando, vem aqui, por favor. Tô aí, mano. Vai, cumprimento. Vem aqui, vem aqui. Se comprometa. Cumprimento aí. Deixa a toca na live. Nossa, esse cara não sabe falar. Isso aí. Obrigado. Então, a partir da próxima live estaremos bombando. Brutão, não tem nem sapato. Não tem nem sapato. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai. Vai, Milha. É... Hoje, a gente vai fazer diferente. Como? A gente vai responder as perguntas de vocês. Vamos interagir mais. Então, a gente vai ler vocês. O Fernando vai ficar do lado ali agora e vai ficar lendo algumas perguntas. Não, não. Eu não consigo... Eu não consigo... Pois é. Mande aí perguntas aí. O arroba Alpenfarra. Só antes de começar aqui a live, rapidão, você não pode se virar e se pegar meu álcool, senão eu vou acionar o alarm. Já peguei já, mano. Cadê? Não sei. Tá por aí algum lugar. Não, não. Não tá não. Já peguei já. Tá beleza. Então, olha aí. A live só fala. Na verdade, hoje a live do Alpenfarra vai ter que ser muito curta. A gente já vai ter que sair, porque a gente tá produzindo músicas. E... É isso aí. Essa foi a live do Alpenfarra. Doze horas. Deixa eu falar aqui. Cara, a gente quer agradecer imensamente ontem. A galera, a gente foi lá fazer uma surpresa. Porque a história é a seguinte. O Fernando, do Fernando Sorocaba, não queria as balarinas do Leonardo. Não. A Mayara, que é namorada dele. Isso. Não queria as balarinas do Leonardo. Por quê? Porque são muito bonitas. Ah, só por isso? Não. Porque são muito bonitas. Mas ela também é. Sim, bro. Mas ela é meio sumenta. E ela não queria. Aí pensamos o quê? Vamos ajudar. Como? Levando uma surpresa. E ontem? Levamos sim uma bailarina. Quero até pedir desculpa para a Mayara. Nós levamos sim uma bailarina. A bailarina mais sexy do Brasil. Inclusive as balarinas do Leonardo ficavam com ciúme. Daí foi uma... Nossa, foi uma confusão lá. E o Fernando chegou na minha orelha e falou assim. Não é um padre que vai sair do bolo, né? É. Não sei. Cara, iria ser fenomenal. E aí o Toquinho saiu de dentro do bolo. Vocês viram aí a filmagem. Tem a filmagem aí. Nós registramos esse momento e foi espetacular. Saiu em vários lugares. Excepcional. Excepcional. Saiu no Fofocalizano. Saiu na Hora da Venenosa. Saiu na TV Fama. Saiu na TV Fama. Enfim. Vários lugares. Então, parabéns. Uma festa maravilhosa. Estava lá a Flavinha. Estava lá a Daya. Estava lá o Giovanni. Estava lá o Clastar. O maior fofoqueiro anônimo do Brasil. Estava lá também. O fofoqueiro anônimo. Está forte o Larguema. Vem pra cá. Gente, eu queria agradecer vocês. Hoje a live vai ter que ser curtinha mesmo. A gente vai ter que ir embora. Quer dar a agenda dessa semana, Mileta? Exatamente. A agenda é o seguinte. Sexta-feira estaremos em Manaus. A galera de Manaus sempre, sempre, sempre pediu o Pinfine. Então, lá na TikToks or Funks. Vai ter lá. The Doctors. Exato. Na sexta-feira. Sabadão na V8 Lounge em Santarém do Pará. Já estivemos por lá. Já estivemos por lá. Eu fiz uma promessa. Foi o seguinte. Essa sexta estaremos em Manaus. E sábado estaremos em Santarém. Ano passado, o Mila, em Santarém, estávamos numa prainha lá naquele, como é que fala? O Caribe Brasileiro. E aí o Mila disse. Ano que vem estarei aqui, bem mais magro. Escreva o que eu te falo. Engordou. Está chegando de volta em Santarém. Não deu, não deu. Quantas promessas vocês fizeram já e não deu certo. Então é o seguinte. Estou voltando com cara de bosta. Isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Ó, Mileta, parabéns. Desculpa, gente, essa live ser tão curtinha. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Por quê? Não estou fazendo nada. Calma. Não, não. A gente precisa ir lá gravar. Calma aí, rapidinho. Se eu quero falar. Segunda-feira também a gente soltou o desafio. Perdi. Tremeu tudo. Velho. Terremoto. 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 Vamos ler. Só cinco perguntinhas. Cinco perguntinhas. Só para interagir. Vai. Cinco perguntinhas. Classe. E Poá. Ué, fizemos shows em Poá. Poá no Carnaval. Vai lendo também algumas perguntas. Manda perguntas. Fizemos show. Fizemos show sim. Poá, foi muito legal. Foi muito bacana mesmo. No Carnaval. Na terça-feira de Carnaval. Mais perguntas, vai. Manda perguntas aí. A gente vai responder algumas perguntas. Quem ganhou o ovo? Quem ganhou o ovo foi a Lohan. A Lorane. A Lorane, é. É de São Paulo. Então essa semana, a gente não promete. Mas semana que vem já vai na casa dela. Ô, louquinho. A gente vai lá entregar? Não, não. O ovo vai se entregar. Nossa, vai demorar semana. Já foi a Páscoa já, filhão. Tem que amanhã o ovo. Mentira. Amanhã vai o ovo da Lorane. Confie na gente. Então amanhã. Amanhã vai. Tá bom, vamos fazer então. Uma semana, o bichão tá comendo isso. Ficou na mão dele. Vai, quem mais? Ó, me prometo que daqui a um mês, o cara tá louco. Ó, o Lucão mandando um beijo pro Marcelo. Lucão, um grande beijo. Falem do mês todo. Cadê o Toquinho? Toquinho não pode vir. Ele está super ocupado, conversando. Ele está renovando os empregados da casa dele. Gente, um grande beijo. Eu tô muito feliz de ter passado por aqui. Infelizmente, hoje vai ter que ser corrido, porque a gente tem que gravar a música. Tá com pura coisa. Mas, muito obrigado. Obrigado. E um grande beijo. Adorei também quem participou hoje da promoção que eu fiz aí o dia inteiro. Então, ouve amanhã. Minha tá conferida hoje na produção. O Júlio do Fernando paguei o pau. Manutenção. Manutenção. Bahia vem quando? Hã? Bahia. Cara, mês de novembro. Sério? Novembro, novembro, novembro. Não sei. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é um caso antigo nosso. A gente quer muito ir pro Rio de Janeiro. Juiz de Fora não é. Juiz de Fora é Minas. Então, a gente não foi fazer. Não fizeram mesmo. Vem pra Espanha, Madrid. Também, Espanha, Madrid. A gente não fechou ainda. A bateria tá acabando. Vamos ter que encerrar lá. Beijo, gente. Amo vocês. Um beijo paraíba, Bahia. Mais uma pergunta. Bahia. Um grande beijo. Amo vocês demais, viu? Ah, gente.